Pra que foi se envolver com alguém Se todo mundo ainda sabe que você me ama Tá escrito no seu olhar Tentando disfarçar, mas quando vai dormir me chama Vou dizer que não queijo preto quando mando sua linha Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar um troco em você Vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido? Mentiroso e mulherengo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não é rola Será que eu sou bandido? Mentiroso e mulherengo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer, assim não vai rola Muito bom ね unhealthy Uuuuuh Air Alco 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 Alco